Tô aqui com a Luísa Brunei. Luísa, você deve adorar moda, como a gente falou há muito tempo. O que você tá achando do evento aqui no Pirmauá? Ah, eu acho o evento aqui maravilhoso, né? Acho que é um lugar lindo, hoje tem uma lua cheia maravilhosa. A gente tá tendo assim, não tá chovendo, então assim, o evento tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Essa coisa do ar livre, esse espaço, essa reforma que fizeram aqui ficou maravilhosa. Essa coisa tem tudo a ver, cultura e moda. E o que você costuma usar, o que você gosta de usar? Olha, eu uso roupa que me favorece, eu não sigo muito a moda, entendeu? Então assim, eu acho que com o tempo você acaba aprendendo que você tem que valorizar o corpo, independente do que tá se usando na moda. É você realmente encontrar o seu estilo e tá dentro daquilo, tá elegante, bonita e um pouquinho da moda, mas sem ser a vítima da moda. Você veio prestigiar algum estilista? Carlos Tuffinson. Muito obrigada, Luísa. Obrigada. Iggy, direto do Fashion Rio. Obrigada. 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 Obrigado.